A situação envolvendo a Maria e a Natália, gente, após o jogo da discórdia, até durante e após o jogo da discórdia, tá dando o que falar. Na ocasião, a Maria acabou pegando um balde e esse balde bateu com força no rosto ali, na cabeça da Natália. E não demorou muito pra que começasse toda uma campanha pedindo a expulsão da Maria do programa. No entanto, gente, a Maria permanecia até o final da manhã ainda no reality show, mesmo com todo o clamor popular, mesmo com a própria Maria, dizendo claramente que tinha sido agressiva. Inclusive, no raio-x da manhã, ela repetiu a situação. Mas o Boninho preferiu, pelo menos até o final da manhã dessa terça-feira, continuar mantendo a Maria no jogo. Pois bem, gente, a Sônia Abrão, apresentadora da RedeTV, não gostou nada. Da atitude do Boninho e da produção do Big Brother Brasil. E disse poucas e boas pro diretor do programa, aquilo que muita gente queria dizer, mas não teve coragem ou espaço. Já já conto o que ela falou. Só lembrando pra você se inscrever no canal, clicando no botão vermelho da inscrição. E você me encontra também no Instagram, através do arroba jornalista Fernando Borges Gratidão. Matéria que foi dada através do site TV Prime e matéria assinada pelo Rússio. Olha só, gente, o que a Sônia Abrão disse pro Boninho. Fora a Maria. Depois do tapa na técnica do Arthur, agora vem o Balgu na cabeça, na Natália, no jogo da discórdia. A imagem é clara. Não tem o que discutir. Tem é que ser expulsa. A desculpa do acidente não cola. Passar pano por uma situação como essa é imperdoável. Disse ela aí pro Boninho. E você, concorda com a Sônia Abrão? Comenta aí. Te encontro na próxima conexão. E você, concorda com a Sônia Abrão? E você, concorda com a Sônia Abrão?